Eu sou o Mano Bekapa, a.k.a. Bruno King, estou com a TV Casa e a TV Casa está conosco. Olá, eu sou Yola Araújo, estou no Misquilamba e a TV Casa está na moda. Eu sou exalto e estou com a TV Casa e a TV Casa está na moda. Olá a todos, eu sou o Gueno Ayonda, estou com a TV Casa, a TV Casa está na moda. Eu sou Bento Kangamba, estou com a TV Casa, a TV Casa está na moda. A TV Casa está na moda. Eu sou o Gueno Ayonda, estou com a TV Casa, a TV Casa está na moda. muitos e muitos talentos, com qualidade, eu acho que esse é o sonho de qualquer artista, saber que a nossa boa continuidade está garantida e vai ficar em boas mãos aquela que é a sequência de tudo aquilo que nós, tal como nós, os outros, andamos a semear e a cultivar. No caso, também não faço parte da primeira nem da segunda geração, provavelmente da terceira ou da quarta, mas sinto-me feliz por saber que temos muita, muita qualidade mesmo. Então, eu acho que agora temos que ir para a fase seguinte, que é falar àqueles de bom centro, que amam o nosso país e que têm alguma possibilidade, têm um pouco mais, poder ajudá-los no sentido de não ser apenas o elogio, não ser apenas as palavras, mais atitude, para que eles possam realmente demonstrar aquilo que eles nutrem enquanto artistas. Não é fácil, no nosso país estamos praticamente a reconhecer quase sempre por tudo. Perdão, mas não podemos ficar parados pelo facto de faltar isso ou aquilo. Acho que enquanto cidadãos anglares precisamos fazer alguma coisa para contornar, particularmente, esses momentos pesados. E eu acho que, independentemente da crise que nos assola, não se deixa de fazer cultura, nós não deixamos de viver, então temos de investir em tudo o que é necessário para poder atenuar os problemas que nós temos. Eu acho que isso, para nós, já significa muito. Mas, independentemente disso, a Mariede, mesmo sendo do time da Iola, a partir do momento que eu vi-lhe em palco, vi-lhe cantar, vi o potencial dela e então é alguém com qualidades imensas e eu fico feliz, acho que independentemente daquela relação que foi profissional no programa, temos praticamente uma relação familiar hoje e acho que isso, acima de tudo, acaba sendo o mais importante no caso. Então, estou muito feliz por isso. Claro, ele é a nossa vencedora e a nossa mara mais nova.